Ei! Você viu que Persona 5 vai ganhar uma animação? Sim, sim. Eu soube da animação de Persona 5. Não é muita novidade, na verdade. Já era esperado. Só não me animo muito com o anime de Persona, muito menos com o de Persona 5. Mas devo admitir que foi uma ótima jogada de marketing da Atlus, porque animes atraem o público e são bons para a franquia. Persona 3, Dancing Moon Knight, Persona 5, Dancing Star Knight! Ok, isso também já era esperado, mas não era óbvio demais para ser lançado logo tão cedo no evento da Persona Super Live. Digo, era óbvio que a Atlus faria algo assim, mas estava muito na cara. Enfim, do que eu tô reclamando desses jogos sendo fantásticos? Os spin-offs de... Persona 4! Desculpa, eu não consigo falar isso sem rir um pouquinho. Os spin-offs de Persona 4 foram um grande sucesso, mas literalmente foi puro fanservice, com foco massivo no visual, o suficiente para te fazer esquecer que, hey, é só um jogo de dança como qualquer outro. Mas será mesmo mal pagar por um jogo de dança com foco mais no próprio estilo visual do que inovar em um gameplay? É claro que não! Persona é 120% estética e as pessoas pagam por isso. Eu pago por isso! Ok, eu sei que exagerei um pouco agora. A questão aqui é, se você é um novo fã da série de Persona, se você conhecer o Persona através de Persona 5, esses jogos foram feitos para você. Não, literalmente, eles estão querendo vender isso para os novos fãs que estão super animados e não esperam se decepcionar nem um pouco com o jogo de dança normal, mas com o modelo de seus personagens favoritos. Enfim, foi só isso. Foi um vídeo curto, eu sei. Eu só queria falar isso mesmo e... Espera... Eu não... Tô esquecendo de na... Sem... Chances... Chances! Tchau! 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 Tchau, tchau.